O pequeno caminho entre casa e escola virou desafio para essa família. É preciso desviar dos carros e estar atento para não cair no meio do esgoto. Essa é a estrada Passo do Nazário, um ponto importante do bairro Guajuviras em Canoas. Em boa parte da via, o esgoto a céu aberto corre bem ao lado. Ele vai desembocar nesse bueiro, bem atrás de uma parada de ônibus. Esse caminho é difícil, com a situação desse esgoto, se tivesse pelo menos uma calçada onde as crianças pudessem ficar seguras, mas não tem nada. A gente tem que estar passando por esgoto, ou de vez em quando passar pela faixa, tendo perigo de um carro atropelar a gente, tem que sempre estar de olho aberto para passar por isso aqui. Mas isso aqui é uma vergonha, uma tristeza. Um fala que é a prefeitura, o outro fala que é a corção, mas independente de quem for, o caso dessa situação aqui, o caso dessa situação, eles têm que resolver. Segundo os moradores, o problema começou há três anos. A prefeitura já chegou a fazer obras para resolver a situação algumas vezes, mas o esgoto costuma voltar pouco depois. Fica um mês assim, depois de um mês eles vêm, consertam e continuam. E o problema maior que tem além do esgoto é a passagem na Nazário, onde a senhora falou ali que as pessoas que têm que passar ali ficam sem opção. Faz muito tempo que a gente pede para ser feita uma calçada ali, colocado no meio fio, e feito uma calçada para as crianças que vêm de lá poder vir para a escola, que o movimento aqui na frente é intenso de criança durante a ida e a vinda da escola, e eles são obrigados a passar dentro do esgoto, ou então correr o risco com os veículos que passam na Nazário. Quem mora bem na frente precisa lidar diariamente com o acúmulo de insetos e um cheiro forte. A Mariluz tem que passar por cima da água suja para chegar em casa. É bravo isso aí, eu tenho meus bisnetos, muitas vezes vem aqui na frente, cai dentro dessa água podre aí, fica aí, né?